A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, não têm, por exemplo, uma casa, estão em situações de vulnerabilidade e, pelo menos, a gente pode se cuidar de algum modo, mesmo estando em casa para as pessoas que não podem sair mesmo, mas buscar, nesse momento, se reinventar, fazer as coisas também que não conseguia antes, que gostaria de fazer, também é uma dica. A minha mãe tem investido muito nesse período em fazer, em pintar, e pintar, fazer vários produtos artísticos, assim, né? Se inspirou. Ela é uma felizada, viu? Porque eu não tenho habilidade artística nenhuma. Realmente, essa parte eu sou desprivilegiada. Aí, eu estou fazendo muito as coisas domésticas, depois me policiando um pouco, porque eu acho que eu estava exagerando, com a limpeza, faxina, varre-varre, passa pano, não sei o que e tal, e aí estava fazendo umas bursites, né, dos ombros, com dificuldade terrível de movimentação. O ortopédista disse, calma, vai devagar, porque está fazendo muito, solicitando muito áreas que não solicitavam, né? E aí, com conta do próprio envelhecimento, a gente tem que dar um pouquinho freio para não solicitar demais e o organismo não dá conta, né? É verdade, doutora. Tem que, não só, na verdade, em todas as fases da vida, né? Quem, por exemplo, já levava uma vida sem fazer atividade física e, de repente, começa a se movimentar muito, de uma hora para outra, também não é saudável, né? Então, é tudo um movimento contínuo. Doutora, por favor. E, apesar de que eu já fazia atividade física há mais de três anos, praticando academia, fazendo dança, me movimentando, fazendo caminhada, não é? Então, é um organismo, mais ou menos, mas a gente sempre movimenta um grupo de músculos, né? No geral. É verdade, é. Com certeza, com certeza. A senhora, a Angela, já está conseguindo acessar? Pois é, eu vou sair, então, para comunicar com ela, viu? Pronto, obrigada, doutora, porque a gente precisa fazer o teste de áudio dela. Por conta da hora, ela tem dois minutos, né? E a gente já está com várias pessoas aqui na sala, se a senhora puder falar com ela, viu? Vou, vou, vou sair e vou fazer isso, viu? Ah, fique à vontade. Eu desejo as boas-vindas, né? As pessoas que já estão aqui com a gente. Francisco, que bom que você conseguiu hoje, né? Eu imagino que deve estar corrido também no seu serviço. E sempre que pode, você está aqui com a gente. É um prazer te receber. Não sei se mais alguém da tua equipe está aqui também. Eu lembro que teve uma web que tinha outra pessoa de Mato Grosso, mas não sei se ela era da tua equipe. Bem-vinda, Adriana, Aline, Daniela, Luana. Nós estávamos conversando com a doutora Miranetti, que é a gerente da área da SES, que cuida da linha de cuidar, dessa linha de cuidar especificamente da saúde da população negra. Ela desligou um pouquinho a câmera dela para falar com a palestrante, mas assim que ela voltar aqui, a gente começa, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a saúde da população negra em tempos da Covid-19. Fiquem à vontade para se apresentar aqui no chat, mesmo que a gente esteja usando uma ferramenta tecnológica, não estamos juntos presencialmente, mas de alguma forma a gente está aqui de uma forma síncrona, então vocês estão ouvindo ao vivo. Então, se puderem se apresentar aqui no chat, para a gente se aproximar, escreverem a cidade de vocês, onde vocês trabalham, se for estudante de saúde, onde estuda. Eu sou Thalita, faço parte da equipe do Núcleo de Telesaúde, e estou na equipe, especificamente na equipe de teleeducação, que cuida dessa parte das webs. Nós estávamos com agendas de web todos os dias, mas atualmente a gente também recebeu outras atividades dentro da teleeducação, em relação ao lançamento de cursos. Em breve a gente vai estar lançando, e por isso que a gente vai estar fazendo até quatro webs por semana. Mas vocês podem sempre verificar a nossa agenda, sempre que puderem, para poder participar das webs, sempre que for possível, dentro do horário de vocês, e dentro da temática que vocês desejam discutir aqui com a gente. Tá bom? Jerusa, bom dia, Jerusa. Jerusa é a Jerusa da área técnica? Ah, Renata, acho que ela não habilitou o áudio, né? Isso, Thalita, eu estou agora mesmo passando a mensagem para ela. Obrigado. 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 Alô, Thalita? Oi, Thalita? Sim, doutora Virenete. Consegui falar com ela, ela deve estar entrando, viu? Oi, ela está aqui. Ela está aqui. É a Angela Maria, que ela está abrindo. Ah, bem-vindo. Oi, Angela. Tudo bem, Thalita? Eu estou precisando de ajuda para instalar o arquivo, não é isso? Certo. Se você desejar, pode enviar para a gente por e-mail também. Mas, você lembra como coloca? Sim, ele está aqui no computador. E como é que eu faço para já colocar aqui? Pronto. Na barra inferior. Ah, Renatinha, fique à vontade. Oi, tudo bem? Bom dia, Angela. Eu me chamo Renata, certo? Deixa eu só te informar. Na parte inferior, dessa borda maior, azul, tem uma bolinha com o maisinho, do lado esquerdo. O maisinho, certo? Do lado esquerdo, certo? Isso. Aí, a senhora clica e vai aparecer a opção de carregar a apresentação. Certo. Então, a senhora clica em carregar a apresentação e vai aparecer uma página em branco, né? Para que a senhora possa ou enviar a sua apresentação nessa parte e arrastar para essa parte pontilhada, ou você pode procurar nos seus arquivos a apresentação. Ela está onde a sua apresentação? Está na área de trabalho? Está na área de trabalho? Está na minha área de trabalho. Só um segundinho, só um segundinho. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. processando aqui. Certo, essa era... Isso, ótimo. Já consigo visualizar. Saúde da população negra em tempos de COVID, não é isso? Aí logo abaixo tem uma taginha branca, né? Que você pode ter o nome assim, slides. E aí a senhora pode, com a setinha, clicar, certo? Para o lado direito que vai passando a sua apresentação. Exatamente. Beleza. Beleza. Tranquilo, né? E são... Tranquilo. Então, ótimo, Ângela. Fique à vontade. São dez. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu não tinha acessado o link. Desculpe, Miranete, na verdade, Jerusa tinha colocado na semana do teste, né? E eu me atrapalhei um pouco. Mas tudo bem. Vocês dizem a hora que eu posso começar. Ah, você vai... Já? Já são... Dez e cinco. E aí, Ângela, tudo bem com você? E aí, Ângela, tudo bem com você? Tudo, Miranete. Tudo caminhando nesse momento, né? Estão. É, exato. Bem-vinda, Ângela. Eu sou Thalita. Faço parte da equipe do Núcleo de Telesaúde. E é um prazer te receber aqui hoje. Falei com o Jerusa agora. Ela está acessando. Na verdade, ela já está aqui na sala. Ah, já está aqui. Ótimo, Jerusa. Então, podemos começar? Podemos. Podemos. Miranete, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Thalita. Você me ajudou. Eu estava aqui perdida, sem ter acesso ao microfone, né? Parece que toda vez que eu vou fazer isso, é a primeira vez. Mas, enfim, estamos aqui. Ah, não se preocupa. Oi, doutora. Quando formos começar, aí você passa para mim, para dar uma palavrinha. Sim, eu queria combinar com a senhora. Eu vou fazer a abertura, passo para a senhora e a senhora passa para a Ângela. Pode ser assim? Ok. Está combinado. Aí, eu vou desligar a minha câmera. É assim que a gente se apresentar e volto no momento da discussão. Está bom? Ok. Me oriente também, porque não tem muita prática nessa história, não, viu? Está ótimo. Se a senhora achar melhor, no momento que a Ângela começar, aí nós duas desligamos nossas câmeras. e a gente volta no momento da discussão, porque aí a gente deixa focado na Ângela, que a gente vai gravar, vai depois disponibilizar. mobilizar, está bom? Combinado. 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 Então, oi, Ângela. Eu terei quanto tempo na sequência? Pronto. Certo. Ângela, as webs, elas ocorrem num tempo de uma obra. Então, geralmente, a gente diz para o palestrante cerca de 30 minutos e os minutos finais para a gente abrir para a discussão. As pessoas que estão aqui na sala, elas enviam, elas podem enviar comentários ou perguntas via chat. Eu vou consolidando e no momento da discussão eu compartilho com você e com a doutora Miranete, que representa a área técnica. Tranquilo assim? No compartilhamento também, aí inclui a Jerusa, viu? Excelente, excelente. Se Jerusa também já quiser abrir a câmera para a gente fazer essa apresentação e também voltar no momento da discussão. Você consegue, Jerusa? É, se... Aí... No caso, Jerusa, você vai precisar... Ah, já está aqui. Ela já está chegando. Ah, Jerusa. Olá, Angela. Finalmente chegou o dia. Olá, Angelinha. Está linda. Hoje eu estou meio enrolada, né? Parece que é a primeira vez. História, Angela. Jerusa, nem se preocupa. Você está, inclusive, muito linda, né? Nessa câmera. É isso. Então, vamos começar. Está certo? Vamos, vamos. Bom dia. Bem-vindos a todos e todas que estão aqui nessa sala com a gente. Nós estamos começando mais uma web palestra do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Pernambuco em parceria com a área técnica da SES, que aqui está representada pela doutora Milete, né? Que vai falar melhor sobre a área dela, que está dentro da diretoria de políticas estratégicas, né? A Maíra, a diretora Maíra, não é isso? Então, para a gente sempre é um prazer enorme poder compartilhar esses momentos com vocês. A equipe do Núcleo, eu agradeço a confiança e porque a gente pode caminhar juntos, né? No sentido de contribuir com o compartilhamento de informações, de orientações com os profissionais de saúde, estudantes da área da saúde e trazendo temáticas extremamente necessárias para nós, né? Refletirmos e especialmente nesse contexto, nesse cenário de pandemia. E falando especificamente da saúde da população negra, a gente precisa manter esse tipo de discussão, né? Muito além do cenário de pandemia. Então, com certeza, eu acredito que a partir desse momento que a gente abriu esse serviço de web palestras, a gente vai manter os diálogos com a área técnica que a doutora Miranetti gerencia e para a gente poder ter muito mais momentos sobre essa temática. Então, agora eu passo para a doutora Miranetti e informo as pessoas que estão aqui na sala com a gente que fiquem à vontade para enviar perguntas, comentários via chat. Aqui nós estamos com uma equipe extremamente qualificada nesse assunto e a gente também está para aprender com vocês que estão aqui na sala com a gente. Então, é um saber compartilhado, né? Então, doutora Miranetti, é com a senhora. Ok, ok, Thalita. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes nesse momento. Quero agradecer inicialmente a equipe do Telesaúde, a presença da nossa querida Ângela Nascimento. Agradecer por ela se disponibilizar para esse momento de troca de informações, de conhecimento. A Ângela é assistente social, mestre em serviço social. Ela é coordenadora do Serviço Integrado de Saúde da Universidade Federal de Pernambuco e é membro do Comitê Estadual de Saúde da População Negra representando a Universidade Federal de Pernambuco. Então, é com muita satisfação que nós que compomos a equipe da Coordenação Estadual de Saúde da População Negra vamos compartilhar essa teleaula, dizer da importância desse momento que se reveste num primeiro aspecto sobre a importância de se abordar de uma forma estruturada, com informação, com conteúdo, para que se possibilite uma reflexão sobre as questões que envolvem a saúde da população negra e principalmente em tempos de Covid-19. E reveste-se também hoje essa teleaula de importância para nós da coordenação de saúde da população negra, porque amanhã nós estamos celebrando o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falsiforme. Uma data que é muito importante para a população negra por conta da relevância que tem a doença falsiforme nesse grupo populacional. É uma data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas através de sua Assembleia Geral em dezembro de 2008, a fim de que nesse dia a gente possa estar dando visibilidade às questões relativas à doença falsiforme. E aí, essa celebração a gente está fazendo hoje com essa palestra, e amanhã vamos estar divulgando cards sobre a doença falsiforme, sobre a importância e a relevância desse dia. Então, nós agradecemos de princípio à Ângela por esse momento que estamos aqui e dizemos da nossa alegria da coordenação de compartilharmos esse segundo momento, visto que já em maio nós realizamos uma web palestra com o doutor Aderson no dia 4 de maio sobre doença falsiforme em tempos de COVID. Então, a gente quer passar para a Ângela para fazer nossa palestra. Estamos aqui, enquanto coordenação, Jerusa, que tem batalhado muito para essas ações de movimentação presencial, visto que eu estou remotamente, e nossa coordenação também fica muito satisfeita de estar nesse trabalho, dando ênfase a todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesse aspecto pela Diretoria de Políticas Estratégicas, com nossa diretora Maíra. Então, agora passamos para a Ângela. Com licença, Jerusa vai falar também? Miranete disse tudo. Só para dizer a satisfação imensa de estar com a Telesaúde, que faz um trabalho primoroso, eu quero ressaltar isso, e agradecer muito, muito à Ângela, que se dispôs a estar aqui com a gente. Não é brincadeira, esse período está todo mundo muito ocupado, trabalhando de uma forma nova para muitos, e a Ângela se dispôs desde o início para colaborar com a gente nesse momento que é tão importante para nós todas. Então, muito obrigada, Ângela, e vamos lá. Um abraço. Eu vou desligar a minha câmera, e fique à vontade, Ângela. Vou desligar. Também, vou desligar a minha. Bom dia para todas e todos. Eu quero agradecer essa grande oportunidade que está trazendo algumas reflexões sobre esse momento, mas também sobre o que este momento está nos revelando enquanto população negra, enquanto país, enquanto políticas públicas, enquanto ativistas. E eu quero agradecer à Jerusa, à Miranete, a possibilidade de a gente estar fazendo esse diálogo. E também, assim, para mim, foi muito importante colocar, trazer para cá algumas reflexões que estão me direcionando a um aprofundamento cada vez maior. Então, eu acabei fazendo uma apresentação mais extensa, mas que eu quero apresentar, mesmo que seja no primeiro desenho, como parte do processo, do meu processo de produção de conhecimento agora. Então, vamos lá. Para frente. Como vocês veem, eu fui, assim, extremamente gulosa de querer discutir algumas coisas, mas a gente não vai ter tempo de discutir tudo, mas o que é que estruturou o meu pensamento? Primeiro, trazemos a pandemia, uma reflexão sobre a pandemia, se ela é causa ou ela é consequência de um conjunto de faturas. Qual é o cenário encontrado pela pandemia no Brasil? Em quais condições ela encontra a população negra? Ou, de forma diferente, em que condições a população negra vai se deparar com a pandemia? o que é que tem a ver nesse contexto o racismo, a expressão das desigualdades sociais, as desigualdades étnico-raciais e também as relações de gênero construídas socialmente? e alguns dilemas que me atravessaram toda essa reflexão no contexto da Covid, percebendo, inclusive, a dinâmica profissional que ela nos trouxe. Então, isso é só para, digamos assim, vocês terem noção de que caminho eu percorri, né? Mas vamos lá até onde a gente puder. por que que eu estou perguntando se a pandemia causa consequência? Inclusive, Raquel Bianor me ajudou muito nesse diálogo. A gente está tratando, às vezes, a pandemia como se ela fosse algo externo que viesse, nos tomasse, né? E que expressasse, nos deixasse essa, esse estado de guerra como se ela também não fosse uma consequência de todo um processo histórico que encontra na crise do capital a sua expressão maior. Então, eu penso que a pandemia ela, de fato, expressa todo um processo de degradação que as relações de dominação do capitalismo racista, patriarcal, exerceu e exerce com a mãe terra, com os seres humanos, com todos os recursos vivos, né? Que nós temos. Então, ela vem num momento em que o próprio neoliberalismo como estratégia de um capital financeiro, como forma de superar a sua crise, adota a política de controle das populações, a biopolítica, com uma série de tecnologias e que expressa uma barbárie pela necropolítica. Então, hoje, na nossa sociedade, existem os descartáveis diante da lógica de lucro que tomou conta de todos os espaços. E quem são esses descartáveis? Quem é a população que é naturalizada para a morte? Então, nós temos o descarte da vida pela financiarização, nós temos uma manifestação dessa crise estrutural mesmo, ela colocou em xeque as conquistas civilizatórias que nós conseguimos enquanto sociedade, enquanto Estado. segundo a professora Ivanete Boschetti, é um momento onde você vê a perda de direitos e isso se reflete no enfraquecimento do sistema ONU, as dificuldades que o sistema ONU, que as Nações Unidas, que a OMS, tem de ter aporte financeiro suficiente. Gente, foi uma cena dantesca, como assim, no momento de pandemia faltar recursos e ter que se fazer campanha, né? Então, é muito expressiva desse momento. Vamos lá para não me estender muito nessa análise. Então, qual o cenário encontrado pela pandemia no Brasil? e aí nós temos, né? Um governo antidemocrático, racista, misógino e tudo que a gente já tem visto, irresponsável e etc. A produção de uma cultura neofascista e anticientífica, não é à toa que o primeiro ministério a ser fechado foi o ministério da cultura e a cultura, ela é estruturadora dos pilares da civilização. a cultura, ela nos dá referência de quem queremos ser, né? Um governo que é contrário à República Federativa Constitucional e isso vai ter repercussão na ação, na execução das ações de enfrentamento à Covid, a uma postura de defesa da morte e entrega das riquezas nacionais, um governo que é aliado aos interesses do governo americano e um desmonte do Estado de direitos com esvaziamento, quebra de importantíssimas políticas e programas, né? Nós tivemos aí a PEC que paralisou os recursos para a saúde e educação e todo esse contexto nos leva de fato a encontrarmos a pandemia ou fazer com que ela nos encontre num grau de vulnerabilidade, de fraturas, de perplexidade. Poxa, diante de uma pandemia a gente ainda ter dúvidas, ter todo um processo aí de confusão na comunicação e de não se assumir a defesa da vida. Então, assim, rapidinho, vamos lá. Mas e aí, em que condições, em quais condições a pandemia encontra a população negra? E aí a gente vai ter a população negra, os dados, eu não trouxe dados numéricos, tá, gente? Mas a síntese de indicadores sociais 2019, tá? Excelente para a gente analisar isso, tem vários, vários e vários dados, que bom, né? Que hoje é só não ver quem não quer como a população negra, ela está social, historicamente colocada nas piores condições de vida e saúde. Então, ela é o maior contingente nos bairros periféricos, ela é maioria no trabalho precarizado, que vem sofrendo todo esse processo de desmonte das relações de trabalho, com a reforma das relações trabalhistas, baixa renda ou sem renda, né? É a população negra que tem vivido nas diversas famílias, há mortos, assassinatos de jovens negros todos os dias, todos os dias são vários, enquanto a gente está aqui falando, o feminicídio das mulheres negras, o feminicídio como uma violência extremada, que tem a ver com as relações patriarcais, sexistas e racistas contra as mulheres, que faz com que as mulheres negras também sejam as mais afligidas, a violência à matriz africana, as expressões religiosas e para alguns culturais de matriz africana têm sofrido invasões, violência, práticas de intolerância, mas eu acho que uma intolerância ainda é pouca, né? E a negação do legado conquistado nas políticas de igualdade racial, que não é que não é o velho bobagem. Nós tivemos toda uma construção para chegarmos a essas políticas, mas elas também estão sendo desestimuladas, sofrendo o desmonte. Vamos lá. também nós temos, enquanto população negra, um perfil epidemiológico marcado por comorbidades, doenças falciformes, hipertensão arterial, diabetes 2, dengue, chikungunya, transtornos mentais. Nós temos uma população marcada pelo racismo institucional no acesso aos serviços de saúde. Isso é uma questão muitíssimo séria, basta você fazer um levantamento das histórias de vida das pessoas e elas todas, sobretudo as mulheres, estão marcadas pela violência na relação de descaso, de negligência, de morte, no acesso aos serviços de saúde, gerando uma atitude mesmo de refratária, de evitar mais sofrimento. o não reconhecimento por parte das organizações governamentais, academias, da sociedade em geral, da política nacional de saúde da população negra, a pandemia tem revelado, seja nos Estados Unidos, o maior número de vítimas de óbitos foi dentro da população negra. Em São Paulo, as pesquisas também apresentam esse dado de maior número de óbvios, 65%, na população negra. E a gente aqui em Recife, com certeza que a gente vai ainda se deparar sobre esses dados. Mas, essa dificuldade encontrada no preenchimento dos protocolos, dos formulários de saúde, o preenchimento do quesito cor, raça, cor, ela tem nos levado, inclusive, ao não aprofundamento sobre o que revela em momentos como esse. Então, eu sei que houve uma ação do movimento de mulheres negras, de pesquisadores, cobrando no Ministério da Saúde que os dados da da COVID, considerassem com certeza o quesito raça-cor, mas nessa conjuntura esquizofrênica, digamos assim, não sei se está certo usar esse termo, a gente está lidando com o impedimento de informações, de transparência das informações que se constitui um instrumento fundamental para analisar de fato a configuração da COVID no país, quem ela atinge mais, essa coisa. E o descompromisso que nós ainda temos por parte da maioria, digamos, com análises epidemiológicas, isso que eu estava falando, e como que ainda nesse processo poderemos dar conta desse instrumento, eu sei que o vereador Ivan Moraes também já teve uma ação junto à prefeitura para assegurar o preenchimento das variáveis, isso é muito importante, vamos para lá, para a frente. Bom, o que é que essa realidade também revela para a gente? É... nós tivemos um avanço fabuloso na construção do SUS, na produção de conceitos que foram e que são disputados até hoje, e o conceito de determinante de saúde, que é um conceito bastante antigo da epidemiologia, ele ainda encontra uma dificuldade de incorporar os elementos que produzem as condições de saúde da população negra, mas nós já temos um avanço significativo na pesquisa que mostra que os determinantes de saúde na população negra aumentam as suas chances da COVID, de ser atingido pela COVID-19, com maior número de mortos, inclusive, e essa maior vulnerabilidade da população negra que está em maioria na periferia, ela conta, ela pode ser explicada devido a um conjunto de fatores. O racismo é um desses fatores, que na verdade ele não é um fator, ele é um fenômeno estruturador de relações sociais. Então, o racismo ele construiu no nosso país lugares de representação social sobre o ser negro no plano pessoal e coletivo e ele não se trata, ele não pode ser considerado no meu entendimento como herança do passado, porque uma herança do passado escravista é algo fixo que não muda, uma herança é algo que está lá. Não, o racismo não é uma herança, o racismo ele é continuamente renovado a partir da dinâmica das relações de dominação que foram engendradas pelo capital em suas diferentes fases e que também se agrega às relações construídas pelo patriarcado. Isso é importante porque quando a gente pensa em saúde da população negra eu vou colocar um pouco mais pela frente mas eu vou adiantar equidade a gente coloca às vezes em dois patamares de um lado determinantes sociais de outro lado equidade e como é que isso pode ser melhor compreendido na própria dinâmica de determinação e de condicionalidade vamos lá então quando a gente vê aqui em Recife a dinâmica que a covid a forma de expressão da covid nos territórios rumba com que os territórios foram organizados no processo pós-escravista e aí você vai perceber na literatura existente a construção de uma corporeidade negra e branca essa corporeidade negra e branca na organização dos territórios ela fez parte de uma estratégia de poder e essa estratégia de poder de lugares territoriais de corpos brancos e negros ela teve na Melissima naquele contexto um papel fundamental na organização da ordem na organização das normas sobre os corpos quais os corpos do progresso quais os corpos que contrariavam a lógica de organização de um país que se desejava branco eurocêntrico então acho que é uma é uma provocação que eu estou fazendo porque não vai dar para a gente aprofundar mas que é muito importante que ao vermos como a covid afeta sobretudo a periferia é muito importante que a gente tenha claro que a pandemia não é a causa disso mas ela é a expressão de um conjunto de relações socialmente historicamente construídas e que tem o racismo como um motor substancial nessas relações então nós tivemos a influência do eugenismo da eugenia na medicina o que era um corpo apropriado em relação ao corpo nocivo o investimento para fazer com que a população negra ex-escala saísse das casas de elite então a medicina ela vai atuar junto a elite junto a elite para determinar para modelar esses novos hábitos e nisso há uma negação então se defende o afastamento dos negros e se traz em vários lugares as governantes europeias francesas inglesas para preparar então esta esta elite para assumir um modelo de país que se pensava associava ordem ao progresso então vamos lá porque é muita coisa que só para só para a gente soltar alguns elementos então quando a gente fala em racismo é diferente quando a gente fala de desigualdade racial é diferente quando a gente fala de desigualdade social embora haja essa indicação né então só rapidinho aqui desigualdade racial como a população negra se encontra em condições desiguais para todos os indicadores em relação aos brancos né de ocupação de escolaridade de acesso ao mercado de trabalho saúde etc com uma expressão também das relações do patriarcado como as mulheres negras concentram responsabilidades no enfrente concentraram e concentram né o movimento de mulheres o movimento feminista e várias organizações de mulheres negras fizeram esse debate agora na pandemia o crescimento da violência doméstica nesse período de confinamento e na periferia moram sobretudo mulheres negras que são chefes de família que tem na sua renda garantia da sobrevivência da família então isso também é um outro elemento que agrava ainda mais as condições de vida dessa mulher imagine tensionamento imagine como você ter imunidade imunidade ao vírus com letalidade tendo o mesmo tempo que você garantir a sobrevivência a vida dessas pessoas porque a gente entrou no estado de guerra né pessoal vamos e venhamos e com desigualdade social enquanto classe a população negra pertencente a classe inserida na classe trabalhadora nessa relação capital trabalho vamos lá para frente talita quando faltassem uns 10 minutos você me dá um toque tá não sei como é que tá de tempo bom então pensando nisso me vieram alguns dilemas do SUS nesse contexto lembrando o SUS ele apresentou ele já contém uma envergadura enquanto política pública que é todo mundo fala referência num né e ele tem uma envergadura pelos princípios pela capacidade pela força da universalidade por ter conseguido garantir o acesso à integralidade por estar por fortalecer o pacto federativo que tá sendo aí quebrado né por estabelecer responsabilidades em todos os níveis do pacto federativo mas ele sempre esteve atravessado pela disputa de interesse público e privado na produção dos conceitos de saúde dos compromissos no financiamento no acesso à tecnologia na produção de conhecimento no qual está aí a política nacional de saúde integral da população pública ou seja a gente vê que o SUS conseguiu no caso dos estados do nordeste né se organizar pra juntos estabelecerem uma pactuação no sentido de melhor enfrentar a covid mas a base de a estrutura necessária era de fato ter hospitais ter equipamentos né que faziam que fizeram que fazem com que o SUS seja inclusive internacionalmente posto com essa capacidade de salvar vidas porém num contexto de desmonte que o comprometem enquanto política de defesa da vida e aí isso revela com certeza o caráter de morte que o atual governo tem porque no momento de salvar vidas e que viria pelo SUS há um descompromisso e omissão então eu penso que a força da universalidade da presente no SUS ela pode nos ajudar também a rever a relação entre essa universalidade então a população negra está considerada não apenas quem é trabalhador mas todos entretanto a dinâmica do racismo faz com que os níveis de determinação da saúde da população negra não sejam entendidos na sua particularidade mas eles ficam reduzidos a uma condição de desigualdade social que seria que seria respondida pela universalidade não sei se eu estou me fazendo entender o que eu quero dizer em miúdos é que a universalidade é maravilhosa mas a gente precisa aprender com esta pandemia o que ela revela das relações das relações étnico porque o violento então eu estou fazendo a provocação aqui no sentido da gente aprofundar para frente eu acompanho a produção dos pesquisadores negros e negras e sei que há todo um esforço e há experiências muito interessantes nesse campo agora essa discussão ela também vai fazer com que a gente tenha que discutir melhor no plano governamental no plano da pesquisa no plano do ativismo é eita o conceito de equidade mais o lugar da atenção básica é isso que eu queria dizer desculpe o lugar da atenção básica é enquanto espaço estratégico de promoção à saúde da população negra eu penso que a gente ainda está com dificuldades de fazer essa relação mas não só isso nós estamos também sofrendo atenção básica a política nacional de atenção básica também está sofrendo fraturas em todos os lugares e me chamou atenção que durante a pandemia os governos municipais estadual eles também apresentaram uma retração nas ações da atenção básica e penso que isso é uma questão para a gente aprofundar né e também uma outra coisa ainda sobre equidade eu penso que há uma uma necessidade da gente aprofundar como se captura pelo SUS as determinações de saúde da população negra como não ficar apenas naquela situação chamada de ou setorialmente a questão racial enquanto que na formação dos profissionais mas em saúde nós não pautamos nem sequer reconhecemos que o racismo num país que teve 350 anos de história entre entre etnias e raças diferentes raças socialmente construídas né mas que a academia também precisa assumir este lugar de formação então a defesa da saúde da vida da população negra precisa renovar a pauta biótica certo vamos lá então essas provocações eu quero ofertar a partir de um trecho da poesia do poema de Maio Gelu belíssimo todo esse momento que a gente está vivendo ele também tem nos trazido inclusive pela população negra pelas organizações na periferia uma capacidade de cooperação de solidariedade de cuidado que vão na contramão dessa lógica que engole que quer engolir a todos então eu penso que as experiências que foram gestadas que estão sendo gestadas nesse contexto elas trazem elas têm que estar postas na mesa nas factuações mas sobretudo nos elementos que vão nos permitir olhar para frente não acho que seja um então falando um tempo assim a nova forma um novo momento não sei eu acho que tem umas coisas para a gente discutir mas para sairmos da superfície das coisas temos que aprofundar de fato as consequências ou as revelações que a pandemia nos trouxe quando a gente fala em população negra e aí o poema de Marangelou ainda assim me levanto abandonando as noites de terror e nele eu me levanto para o amanhecer maravilhosamente claro eu me levanto trazendo as dádivas que meus ancestrais me dão eu me levanto eu me levanto eu me levanto então gente vamos nos levantar a mim mesma eu eu quero até agradecer essa provocação que vocês me fizeram Jeros e Miranete porque é um momento tão limpa tão questionador e eu acabo descobrindo também uma possibilidade de me renovar nessas reflexões então muitíssimo obrigada e vamos ao debate obrigado Olá Ângela estão me ouvindo? Oi sim Oi eu me levanto eu me levanto Ângela a sua fala como nós não podemos bater palmas à distância mas aí é simbólico esse final de eu me levanto eu acho que a palavra de ordem para a gente do eu me levanto significando que todas as dificuldades que a gente vem profissionalmente coletivamente institucionalmente individualmente como pessoas esse momento e todas essas provocações que você nos colocou foram de fundamental importância assim muito profunda que com certeza vão contribuir para a nossa reflexão agora e para o debate e também para o nosso pós palestra a gente ficar ruminando sobre essas diversas questões e sobre as abordagens as reflexões que devem ser feitas e os aprofundamentos que a gente deve realizar com essas várias questões que você colocou eu acho muito importante eu queria enquanto gestão da coordenação relembrar que nesse caminho que você coloca aí que você historia não é esse processo que estamos vivendo gostaria de relembrar todos que a secretaria de gestão estratégica e participativa do ministério da saúde que cuidava das questões relacionadas às áreas temáticas onde a saúde da população negra era incluída ela foi desconstruída foi desmantelada no início do ano passado e aí a gente enquanto coordenação estadual não tem no nível federal uma instância de articulação e de fala nessa nessa política de saúde da população negra também tivemos um desmonte da área técnica da política nacional de atenção integral às pessoas com doença falciforme que se deu também nesse caminho a gente tem alguns técnicos que permanecem lá na coordenação de sangue hemoderivado mas que não representam de forma sistemática e forte vigorosa como a política se deu durante todo o processo de instituição das políticas de promoção da igualdade racial que se desenvolveram no governo federal e no ministério da saúde com essas duas áreas eu queria dizer também de uma área de importância fundamental para a saúde da população negra que é a Fundação Cultural Palmares que tem sido postigada e destruída no seu papel fundamental enquanto representação da cultura ancestral da nossa população negra e também do ponto de vista das ações práticas que tinham papel através da Fundação Cultural Palmares em relação ao reconhecimento das comunidades quilombolas daquele processo todo de certificação então mais uma perda assim fundamental que compromete o desempenho dessas políticas relacionadas com a saúde da população negra e um terceiro aspecto que eu queria abordar o processo de que é constante a luta de nós da coordenação do ponto de vista do enfrentamento ao racismo institucional ao racismo interpessoal e que representa elementos de resistência ao reconhecimento do racismo como um determinante de saúde e que se reflete na dificuldade que a gente tem de preencher a variável raça-cor nos nossos sistemas de informação recentemente a Secretaria de Saúde a partir de demandas das instituições de controle do Ministério Público Federal e Estadual respondeu no sentido da incorporação dessa variável no sistema de informação da COVID que passou a ser estabelecido a partir de maio com o preenchimento dessa variável no sentido de que a gente precisa considerar que a caracterização da nossa população é de fundamental importância é um indicador que é determinante para as ações das políticas de saúde da população negra e para a equidade no SUS então esse sistema já está incorporando essas variáveis o boletim da COVID-19 que a gente pode ter diariamente o acesso através do CIEVES na página no site no portal da Secretaria de Saúde e é um desafio para nós porque a gente está com um grau de preenchimento muito baixo estava em torno de 10% subiu um pouco mais e é um desafio institucional para nós trabalharmos com a vigilância com os profissionais de saúde com os gestores para que a gente possa garantir que esse preenchimento ele seja representativo do ponto de vista do quantitativo que ele passe a ser significativo acima de 85% para que seja um banco de dados reconhecido como confiável e que a gente possa garantir esse enfrentamento do racismo interpessoal institucional e a gente possa ter como resultado um sistema de informação com a inclusão dessa variável adequadamente preenchida então eu penso que a nossa tarefa é mais imediata exatamente o enfrentamento a essa questão a luta a batalha para que a gente avance no preenchimento dessa variável dos sistemas de informação da COVID-19 excelente doutora Miranete Ângela parabéns por esse espaço de fala a gente realmente tem aprendido muito com vocês nesse por meio dessas reflexões e como doutora Miranete falou para a gente depois também continuar refletindo sobre tudo que você trouxe aqui então eu quero compartilhar com vocês alguns comentários que a gente já recebeu aqui via chat e especialmente em relação aos parabéns as pessoas de modo geral referindo que esse momento tem sido maravilhoso tem sido uma forma de a gente ressignificar junto a sua fala esse espaço essa reflexão sobre a saúde da população negra então a Lucy Dalva ela referiu estou adorando a aula beber dessa fonte é um privilégio a Michelle que é da equipe da saúde da mulher da SES referiu aula maravilhosa Jerusa que é da equipe técnica ela disse plena concordância quanto a importância estratégica do cuidado com a saúde da população negra a partir da atenção primária e a Beatriz referiu excelente exposição tema extremamente relevante e necessário na atual conjuntura parabéns a coordenação de saúde da população negra então a gente só está vendo aqui o quanto que essa temática é necessária ser discutida ser refletida especialmente na atual conjuntura que a gente vem enxergando uma forte desconstrução do SUS dos valores enfim e que isso tem afetado diretamente a população negra então eu aguardo também a Lúcia Dalva enviar os comentários e quem mais está aqui na sala que puder também comentar mas devolvo então para a Ângela e a doutora Miranetti se puderem comentar sobre esses primeiros que eu compartilhei aqui com vocês enquanto a gente aguarda os próximos comentários tá bom? Certo eu gostaria de foi muito importante Miranetti você ter situado o estado atual das políticas nacionais com essa esse profundo desmonte que a gente tem vivido em relação a a ação da população negra eu achei inclusive assim maravilhoso maravilhosa a palestra do doutor Adelso muito bom e me trouxe de fato a necessidade de discutirmos mais nesse contexto da pandemia a situação das pessoas com doença falciforme como é que isso pode ter se dado na assistência a saúde eu achei muito interessante e me trouxe também a necessidade da gente discutir mais para dentro da academia eu faço parte da UFPE eu sou técnica e gestora da UFPE e vivi uma experiência de sete anos em sala de aula no curso de medicina como colaboradora docente e percebo o quanto a formação dos cursos de saúde estão atravessadas por representações sobre a população negra completamente invadas do racismo sem uma consciência do que é isso mas também com a reprodução de atitudes de indiferença de negligência de desconhecimento quando as universidades públicas são financiadas com recursos públicos que vem da classe trabalhadora em sua maioria população negra então como que a formação em saúde não está considerando devidamente um instrumento epidemiológico com o quesito raça-cor porque não concorda com em reconhecer o racismo porque acha que é só classe e estando em Pernambuco eu penso que é também muito importante a gente se deter mais sobre esse processo histórico mas aí vamos pra frente eu só queria eu quero continuar agradecendo a Lucidal a Michele a Beatriz que de fato temos né Miranda temos muito o que fazer né muito muito com certeza Angela com certeza eu gostaria também de reforçar né pra todos os que estão acompanhando essa palestra é o que a gente hoje considera um dificultador e um é um retrocesso né em todos os processos que nós vivenciamos nos últimos 20 anos e é considerando é as perdas é oficiais através do desmonte de 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 departamentos como o da ET que é o departamento de atenção especializada do Ministério da Saúde né várias áreas técnicas que são seriam não é a ponte do processo de trabalho com os estados e municípios então os estados estão vivendo muito por sua conta e risco e é importante nesse momento a gente perceber o quanto tem sido o esforço da gestão estadual no sentido de atender as necessidades para assistência a covid-19 e institucionalmente também nas políticas estratégicas que vem fazendo um esforço para continuar um processo de trabalho com um novo formato novos instrumentos que são dificultadores mas que de uma certa forma representam esforço para a gente não perder o vínculo com os municípios no sentido de continuar incentivando estimulando a organização da atenção básica a incorporação e o fortalecimento dos conceitos que sempre foram trabalhados nessa política e aí a gente gostaria de relembrar que no nível estadual a gente inclusive tem decreto do governo do estado que determina a obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça-cor dos sistemas de informação de todas as secretarias estaduais isso foi um ganho histórico com base na experiência da saúde nós da saúde que propusemos no conselho estadual de promoção da igualdade racial e aí foi elaborado toda uma proposição e aprovado pelo governo do estado algumas secretarias já se ajustaram a essa questão e aí a importância de a gente estar sempre considerando esse aspecto visto que é um reforço no nível do estado de uma política nacional que está comprometida mas que a gente tem um compromisso local para dar continuidade a esse processo de trabalho então é importante esse decreto foi de novembro de 2018 e é fundamental a gente garantir a continuidade desse processo de trabalho institucionalmente na secretaria de saúde através dos setores da assistência da vigilância nesse esforço conjunto para que a gente avance e garanta essas informações que são fundamentais para o perfil epidemiológico da população negra e não só como uma informação mas o fato de a gente buscar essa informação significa a importância que está sendo dado para o reconhecimento do racismo como um determinante de saúde e a gente fazer esse enfrentamento para a inclusão dessa população no nosso sistema único de saúde excelente doutora Miranetti Angela e eu queria só destacar uma coisa que me chamou bastante atenção que a Angela comentou sobre a insuficiência desse tipo de debate nas formações isso realmente é uma realidade a gente precisa discutir isso junto às instituições de ensino enfim o núcleo por exemplo tem sido um espaço um campo de estar para estudante de graduação e de residência e a gente sempre tem refletido sobre algumas temáticas que não não estão muito frequentes ou muito presentes no campo da formação e essa especialmente assim a gente tem percebido que é realmente insuficiente e a gente precisa continuar como a doutora Miranetti falou tem muita coisa para a gente fazer continuar estimulando instigando essas reflexões desses debates e agora eu vou compartilhar com vocês o que Lucidalva nos enviou ela ela sauda ela diz né eu venho saudar Miranetti e Jerusa Guerra pelo evento e parabenizar Angela Lima por sua fala muito informativa e provocativa Angela como você avalia o pós-pandemia para essa população descartáveis diante da lógica do lucro e qual seria o papel dos conselhos de saúde municipal e estadual vamos lá é o que está posto hoje enquanto país é muito sério né é muito sério para a decisão do que será faremos o que será feito então assim nessa nesse contexto perverso e de grandes dificuldades de garantirmos uma agenda pública necessária a defesa dos direitos no seu conjunto e de forma dentro do contexto da pandemia eu penso que nós temos que nos juntar primeira questão acho que é fundamental ouvirmos as experiências que as mulheres negras que a sociedade organizada pelo movimento negro movimento mulheres negras sobretudo o movimento feminista o que é que está acontecendo nas diversas periferias a meu ver tem sido já elementos que vão precisar ser considerados para frente elementos no campo local né o que é que porque gente quem assumiu quem assumiu a vida a sobrevivência dessas pessoas as redes de solidariedade as pessoas foram jovens da periferia eu tive contato com várias jovens de periferia que estavam fazendo entregas por bicicleta tem todo existe um apeamento hoje que a equipe da rádio aconchego que fica situada no CIS tem feito junto com outros movimentos e que tem elementos assim muito interessantes sobre as ações que estão sendo realizadas como é que essas ações poderão é é aparecer nas próprias estratégias de educação popular em saúde de desenvolvimento local sabe porque a gente está tendo que construir estratégias né apesar de tudo né apesar de a gente está tendo que construir eu penso inclusive Miranete que o consórcio do Nordeste foi uma estratégia muito importante para juntar os esforços do SUS para enfrentar a pandemia então assim no caso que estratégias que poderão estar sendo identificadas nesse momento no campo da economia no campo da saúde e como que a gente pode se valendo da da organização do SUS para o local é é do Sidalva como que a gente pode retomar o papel resgatar o papel dos conselhos municipais para além das formas de gestão que ele vem tendo sabe eu acho que se houve o desmonte do controle social porque houve também mas eu penso que os conselhos precisam resgatar o sentido da participação social e política sobretudo nessa conjuntura de resistência então o que é fundamental hoje o que é estratégico hoje para os conselhos municipais de saúde nós estamos vivendo o extermínio da juventude negra o feminicídio das mulheres negras e das outras mulheres o que é que a gente faz com essa morte no redirecionamento das estratégias de vida das políticas como é que está a distribuição dos recursos nos municípios para onde está indo os recursos dos SUS quais são as prioridades que o SUS está fazendo se nós temos um conjunto de indicadores que mostra a grande vulnerabilidade dessa população e outra coisa a gente não sabe se a pandemia não será endêmica se ela não vai a pandemia não a pandemia mas se o vírus não se tornará endêmico tem várias coisas em aberto eu penso que é a gente também discutir eu penso que a questão da atenção básica é fundamental eu penso que a política de integração ensino serviço entre secretarias municipais secretaria estadual e universidades e instituições de ensino superior ela deve ser posta na ordem do dia porque não nos enganemos a gente vive também a hegemonia dos interesses privados em saúde então essa lógica do lucro ela também está presente nas escolhas que o SUS anda fazendo são várias coisas eu acho que a gente tem que aprofundar agora retomar o papel dos conselhos mas tem uma coisa também a capacidade de mobilização que os moradores e moradoras tiveram com a juventude nesse contexto dizem alguma coisa sobre os limites das formas de organização que a gente estava operando não estou dizendo não estou falando pelo desmanche mas eu estou dizendo que onde está a organicidade do enfrentamento precisa também ser recolocado valorizado com uma ação política de cidadania é isso não sei se eu respondi mas obrigada acho que Lucidalva pode também comentar mas ela enviou outra outro comentário aqui Angela gostei muito quando você disse que o racismo não é uma herança se renova e aí fiquei pensando numa fala que eu ouvi de uma ativista negra esses dias que trata da relação patrão versus trabalhadora doméstica que o que existe e um falso afeto deveria existir sim uma relação de trabalho posso comentar e só para te dizer Angela que ela disse que você respondeu a primeira pergunta sim tá esse foi o segundo comentário que ela enviou pode sim fique à vontade pronto eu até pensei em entrar na pauta do trabalho doméstico mas é muita coisa né e mas a meu ver o trabalho doméstico o que aconteceu nessa pandemia com as trabalhadoras domésticas é o ponto central que precisa ser desnovelado porque a relação que está presente no trabalho doméstico é uma relação exatamente que funciona com base na digamos na dialética sem o escravo certo na dialética sem o escravo o que aconteceu no caso do menino Miguel o caso não a vida do menino Miguel que não é um caso o que aconteceu com aquela trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro o que vem acontecendo com as trabalhadoras do ponto de vista da precarização e de nesse momento da Covid elas terem porque não tem outra estratégia vocês viram a dificuldade da população de ter acesso ao auxílio emergencial e ainda muita gente esperando acho que está em torno de 6 milhões ainda aguardando né então muitas trabalhadoras domésticas se viram submetidas a essa necessidade entretanto é no trabalho doméstico que elas mais são expostas porque tem que pegar ônibus porque tem que estar lá e gente o que é que faz o que é que move as mentes o pensamento da classe média branca empregadora pode até ter mulheres negras não importa mas o que é que constitui a relação do trabalho doméstico que faz com que a outra ela tenha que me servir ela tenha que estar a serviço e eu vi ontem fiquei muito espantada assustada até porque nós participamos da aprovação da ampliação de direitos do trabalho doméstico no governo Dilma eu era da CEPI e nós compreendemos ali que o estado que a sociedade brasileira tem uma grande dívida com a trabalhadora doméstica em sua maioria negra e aí no contexto da covid a covid a pandemia nos revela a perversão do trabalho doméstico e que precisa ser destrinchado porque é um trabalho que mata também entendeu agora eu não quero colocar isso por exemplo não quero questionar o afeto construído não quero questionar isso eu quero questionar que quando a família de classe média justifica que precisa daquele trabalho naquele momento e que as tarefas da trabalhadora doméstica são de cuidar do cachorro de fazer comida e de se expor quanto vale a vida das trabalhadoras domésticas não vale a mesma o mesmo sentido da outra vida e é nisso que estamos empanhados há construções há representações que dizem que a vida negra vale menos se ela vale menos tanto faz qualquer ação se ela vale menos o serviço pode ser precário ela sabe esperar ela é forte ela resiste ela está acostumada com essa vida mas nós não nós não então há uma relação de nós e eles que precisa ser discutida e isso está presente na formação das famílias na formação profissional mesmo quando isso não vem como elemento desculpa ela demora mas assim gente é isso eu acho que o trabalho doméstico ele é muito representativo do racismo das relações raciais que a gente não sei se eu respondi também mas eu acho que algumas coisas dão pra Angela você é maravilhosa eu acho que a gente ficaria o dia todinho aqui te ouvindo com certeza com certeza então nós não recebemos mais perguntas aqui então eu agradeço em nome da equipe do Núcleo eu vou abrir também aqui a câmera não sei se a Jerusa consegue voltar pra gente fazer essa fala final já passo então pra doutora Miranetti pra Angela e enquanto a gente aguarda a Jerusa voltar aqui também tá bom? Ok com certeza foi uma manhã muito produtiva muito rica muito cheia de elementos pra nossa reflexão imediata e imediata também e assim esse momento que tem possibilitado através da pandemia da covid descortinar descortinar todas as nossas precariedades do ponto de vista das relações humanas do ponto de vista das relações de trabalho do ponto de vista das precariedades dos serviços prestados pelo estado das dificuldades mais especificamente do SUS e nesse momento como descortina pra aquelas populações e aqueles grupos populacionais como a população negra as mulheres as mulheres negras como estão vulneráveis permanentemente e nesse momento a pandemia abriu descortinou fez explodir todas essas desigualdades essas situações desumanas pelas quais a gente tem passado e tem convivido então esse momento de reflexão nos ajuda a buscar caminhos alternativas e novas perspectivas no nosso processo de trabalho nas nossas relações pessoais nas nossas relações profissionais e também contribuir pra que os movimentos que estão como é que a gente poderia dizer na liderança na liderança porque são os mais vulneráveis né a população negra e as mulheres né que tem uma força imensa e que estão liderando esses processos que por certeza redundarão em mudanças e que a gente deva contribuir pra essa mudança né então eu fico muito satisfeita agradeço muito esse momento da sua reflexão de todos esses elementos que você nos trouxe agradeço também ao núcleo por todo o apoio e a gente considera que essa prática vai precisar ser mais corriqueira não é no nosso processo de trabalho a gente incorporar essa tecnologia pra que a gente possa estar cada vez mais refletindo e buscando caminhos e estratégias pra o fortalecimento do nosso processo de trabalho de uma forma mais adequada então agradeço agradeço também a Jerusa não é todos os esforços pra gente realizar essa essa web e a todos os participantes que estão aqui até esse momento prestigiando essa nossa web palestra muito obrigada minha gente muito obrigada Angela um beijo bem grande obrigada obrigada doutora Miranete eu acho que a gente pode passar pra Jerusa né Jerusa por favor ativa teu microfone clica na parte de baixo onde tem o microfone enquanto se Renata puder Renata vai te ajudar aqui no chat enquanto isso eu vou compartilhar outros comentários que a gente recebeu aí a gente passa pra você e pra e pra Angela tá bom é a gente recebeu aqui outros comentários ao longo da fala de doutora Miranete a Lucidalva completou antes dela teve a Ketuli gente desculpa viu se eu não tô lendo o seu nome certinho viu Ketuli ela agradece pela explanação maravilhosa tratamos de um tema que nos é extremamente caro para o cuidado da nossa população e Lucidalva comenta sobre a saída de dois ministros da conjuntura nacional e um ministro que não dialoga com gestores estaduais e municipais já que perdemos os direitos como favorecer a atenção básica acho que foi também comentando algo que a Angela trouxe muito forte na apresentação dela e a Maíra está aqui Maíra diretora da área das políticas estratégicas ela enviou parabéns a todos envolvidos discussão importante e necessária então parabéns acredito que é a sigla da sua coordenação doutora Miranetti KSPN o seu áudio está pronto isso o Elton agradece pelo grande debate estamos em um momento extremamente complicado precisamos de mais espaço de fala parabéns pelo debate e Lucidalva trouxe novamente que bom Lucidalva muito legal ter a tua participação aqui no chat ela disse obrigada Angela respondeu sim devemos respeitar o afeto construído mas refletir que vidas negras importam vivas como você disse cheiro em todas e agora então eu passo para Jerusa e posteriormente para Angela para a gente finalizar estão me ouvindo? agora sim Jerusa olha como você disse a gente passaria o dia todo aqui discutindo a partir dessa exposição maravilhosa que Angela nos trouxe ela levantou pontos fundamentais importância para a reflexão de nós pessoas profissionais de saúde gestores gestores no sentido de agir para mudança essa mudança que a gente tanto anseia em relação aos direitos que a população negra que falta esses direitos à população negra então eu acho que me tocou muito né eu parabenizo muito a qualidade dessa exposição Angela muito foi muito contributiva para nós para mim especialmente eu gostaria que a gente na secretaria a partir de uma exposição dessa né a gente abrisse mais espaço para estar colocando na mesa na pauta a população negra porque a pandemia expôs claramente a desigualdade que vive a população negra né todas as condições desfavoráveis onde é fojada a vida da população então eu acho que a gente tem muito o que fazer sempre e esperando que todos os gestores gestoras profissionais de saúde estão aqui nos ouvindo que que em fato abracem essa causa porque é direito da população negra ter direito às políticas públicas e uma vida com qualidade comunidade comunidade né então eu já falo na atenção primária eu acho que a gente não tem outro caminho é a porta preferencial de entrada no testemunho de saúde essa população negra incluída incluída ela não pode ser apontando como o número de famílias que aquela equipe tem que dar conta naquele território a população negra tem que ser incluída com a compreensão de que ela é historicamente desfavorrecida nesse país eu acho que é muito importante essa reflexão para a atenção primária para toda outra escala do sistema né então eu quero te agradecer mais ele tocou muito né muito mesmo e a gente vem com um esforço muito grande para a gente não deixar esburecer a nossa política aqui estadual né de saúde da população negra a minha neta é uma eterna guerreira né no sentido de dar conta da missão que foi entregue a ela e no sentido de que o estado e municípios adotam a saúde da população negra assim como as demais políticas são abraçadas aqui no estado e nos municípios eu deixo meu abraço agradeço a quem está aqui participando a telesaúde e a você para a linda um beijo especial em ângela obrigada obrigada Jerusa Angela fique à vontade e motor das relações né a gente eu estou ouvindo muito Leonardo Wolf sabe eu acho que essa relação com o planeta com as pessoas conosco ela nos refaz naquilo que nos une a pandemia também trouxe isso gente a pandemia ela revelou quanto o individualismo construído pelo capitalismo faliu o individualismo não responde as nossas necessidades humanas mais profundas eu fiquei sabendo de pessoas aqui perto de mim é no verbo pessoas que estavam em casa nem os familiares entravam o medo medo enquanto que na periferia por onde é que as pessoas as pessoas são constituídas de relações a vida é relação então eu penso que essa relação de cuidado que está na relação é também um elemento que vai nos ajudar a pensar o que é que nós queremos de modelo de sociedade porque o individualismo o lucro não nos responde isso é uma questão acho que o mundo está nos mostrando hoje o quanto o racismo precisa ser visto como uma questão de todos a gente tem que parar com essa essa forma residual de vermos a questão racial ah é lá eu imagino né Miranete porque eu já passei é naquela sala ali que está a política de saúde da população livre é com aquela pessoa né não se assume que se ele é estruturador das relações quando a gente fala em determinação social de saúde é trabalho é tecnologia é território então o racismo ele tem que fazer parte da agenda de desenvolvimento e aí eu me lembro da Bairros né nossa eterna o racismo os negros Angela consegue nos ouvir Renata será que o microfone eu acho que a conexão dela eu vi sim que deu uma travada uma pena pessoal Renata é da nossa equipe técnica do tecnologia né foi que eu imaginei ela realmente caiu então será que ela do que vocês acham doutora Miranetti Jerusa infelizmente a gente perdeu aí essa fala importante né da será que a gente consegue esperar ela qual o que vocês acham eu acho que Thalita depende do tempo que você tem disponível se ainda pode não é ter uns minutos que a gente possa aguardar que ela tente a a pronto pronto que ótimo Renata pronto porque a gente finaliza com a fala dela muito importante enquanto enquanto ela está voltando agora sim já tem como abrir a câmera consegue será que vai voltar a imagem acho que volta mas se não conseguir a gente queria poder te ouvir pelo menos essa fala final para a gente pois é eu vou concluir essa fala fique à vontade então o que eu estava dizendo não sei se vocês chegaram a ouvir era que a gente precisa superar em todas as instâncias que estivermos essa visão sobre a questão racial como a pauta dos negros isso tem um engodo isso faz parte do simulacro da democracia racial foram construídos lugares baseados nesse racismo então ele não é um problema dos negros os negros fazem parte da saída do desenvolvimento para esse estado então eu acho que o pós pandemia é isso é a gente sabe o que ela nos escancara possa nos escancarar também naquilo que eu preciso transformar em um do meu individualismo os medos os limites porque nós não vamos conseguir encontrar uma saída nessa política de morte nós estamos submetidos a uma política de morte no plano internacional certo nós não nos enganemos e a gente precisa construir isso juntos certo então é isso muita paz para todas vocês Miranete Jerusa Talita foi um prazer conhecê-la como eu acredito que é é trabalho e vamos para frente eu estou muito feliz de estar aqui e me disponho a gente a continuar sim só uma questão Miranete que eu fiquei muito feliz com a possibilidade da gente daqui para frente ou em algum momento estarmos avaliando esses dados da covid a partir muito obrigada tenha um ótimo dia com certeza obrigada Angela obrigada tudo de bom para você tudo de bom obrigado também Talita G bom dia todo mundo obrigada Angela também foi um prazer te conhecer por meio desse encontro agradecer novamente a área técnica aqui representada por doutora Miranete e Jerusa e a Mayra que também está aqui via chat com a gente dizer às pessoas que estão participando que essa web ficará no nosso canal no youtube então quem puder depois compartilhar para outros profissionais outras pessoas que é uma informação que a gente precisa multiplicar então vai estar lá no nosso canal no youtube o telesaúde sess.pe e a gente se vocês puderem multiplicar essa informação vai ser muito importante e então a gente finaliza com um sentimento de gratidão a vocês tantas pessoas que estão aqui participando via chat dessa temática extremamente importante dessa discussão agradecer a área técnica e a gente vai finalizar eu sempre falo assim o momento de finalizar para mim é muito difícil porque esse momento de estar aqui com vocês ressignifica esse cenário também de distanciamento e a gente poder conversar e poder continuar discutindo sobre temáticas extremamente importantes muito além do cenário da pandemia então gratidão imensa por vocês pela escolha pelo convite para a Ângela a equipe do Núcleo agradece imensamente então a gente finaliza Jerusa quer falar? ter o microfone Jerusa Jerusa consegue? a gente está ouvindo? sim ainda tem um tempinho então pode falar fique à vontade é que eu acho que tem um comentário de Francisco que talvez você pudesse trazer para mim para ela fazer um comentário sobre o que você postou aqui excelente excelente Jerusa eu estava aqui tão empolgada assim refletindo o Francisco gente ele é de Mato Grosso ele sempre participa sempre que ele pode ele participa aqui das nossas webs é um prazer enorme receber Francisco aqui ele é da USF Beija Flow então a gente vai finalizar com a fala do Francisco olha que legal ele agradece pelas falas independente do viés político ele diz que pensa que todo momento é propício para se começar algo novo e nosso sistema parece pedir por isso assim como vi agora essa realidade de vocês aqui que aí ele refere ao Mato Grosso temos as problemáticas da população LGBTQI mais a população indígena é tempo de repensar os seus e os suas no âmbito de universalizar realmente o atendimento e não só no papel não sei o que vocês pensam a respeito nossa Francisco eu fiquei aqui emocionada com a tua fala super concordo a gente precisa reforçar esse tipo de reflexão a gente precisa buscar continuar na luta para fortalecer o SUS um patrimônio público proveniente de muitas lutas e que está sendo desconstruído há alguns anos então a gente como profissional de saúde é a nossa fala é a nossa ação que vai fazer reverberar essa luta pelo SUS pelo público pela saúde de qualidade e aqui especialmente nessa temática pela saúde da população negra então a gente finaliza agora pode ser? Eu queria comentar mas é que o Francisco coloca que está grátis independente do viés político aí eu acho importante trazer para Francisco que nós estamos inseridos no processo político não sei só os seres políticos estamos inseridos num contexto político que interfere nas políticas públicas nas vidas das pessoas especialmente nas vidas da população negra LGBT as pessoas que vem vivendo sexualmente de forma desfavorável desassistida então eu acho Francisco que não é politicado mas é no contexto político que nós estamos vivendo com a situação de políticas específicas ministérios que estão sendo banidos prejudicados e fazendo fazendo com que a gente enquanto sociedade tenha tantas medidas então eu achei interessante falar isso isso mesmo Geruso mas é exatamente assim quando a gente fala do conceito de política ele é muito mais complexo do que imagina está relacionado ao nosso dia a dia as nossas relações está relacionado a tudo então foi muito importante essa sua reflexão gente gratidão daqui a pouco tem outra web hoje é tarde com a equipe da saúde bucal então envio o abraço virtual aqui da equipe do Núcleo do Telesaúde tá bom e a gente se encontra nas próximas eu sei